Na receita de hoje a gente vai preparar um suco para ajudar na nossa imunidade. Vamos lá para os ingredientes? Aqui nós temos uma laranja cortada, sem o caroço e sem o miolo, tá? Aqui eu tenho um pedaço de gengibre, meia beterraba cortada, meia maçã e meio limão cortado ao meio, tirado a semente e o miolinho, tá? E também vamos estar usando 300 ml de água. Agora a gente coloca o limão e o gengibre, tá? Já está pronto o nosso suco. Agora a gente vai coar, tá? Bom pessoal, esse foi o resultado do nosso suco, né? Passa na sua casa que vocês vão amar esse suco. Eu sempre faço ele para tomar no dia a dia, tá bom? Ficam todos com Deus e um forte abraço.